Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos falar sobre literatura e série. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma indicação de série que tem uma bagagem literária incrível e riquíssima que é a nova série da Netflix, que tem como protagonista a Maite Peroni, Eterna Rebelde. A série se chama Oscuro Leceo, em português Desejo Sombrio. Eu super recomendo essa série. Quando a gente começa a assistir a série, é notório que ela carrega uma referência literária justamente por um personagem específico começar a ler poesia. E depois a gente vai descobrindo que outros personagens também leem e recitam determinadas poesias. E nós vamos então falar sobre essa escritora, essa poetisa, essa poeta que merece destaque, cuja obra literária é riquíssima. Então, hoje nós vamos falar sobre Desejo Sombrio e Rosario Castellanos. Bom, antes um breve resumo sobre essa série. Essa série vai contar a história de Alma, que é casada com um juiz muito famoso, muito importante do México. Alma é professora universitária da área de direito, ela é advogada. Em determinado momento, ela vai até a casa da sua melhor amiga, chamada Brenda. E Brenda tinha acabado de se divorciar, então Alma foi lá para dar uma força para ela e as duas acabaram saindo. No meio disso tudo, Alma estava desconfiada que seu marido a traía. Então, ela acabou se empolgando mais para ir para essa festa, né? Assim, metade dela queria, metade dela não queria. Nessa festa, ela conhece o Dário Guerra e eles começam um caso. E aí, gente, a série se desmembra de uma forma... Eu já li muitos comentários das pessoas falando que é uma série que só tem sexo, enfim. Não, vai muito além disso. Óbvio, tem cenas de sexo, sim, mas vai muito além disso. Vale muito a pena a gente analisar toda a história com as obras dessa escritora que a gente vai falar hoje, que é pouco conhecida no Brasil, mas eu vou deixar algumas indicações de textos para vocês também que eu utilizei para poder ler mais sobre ela. Já sabendo sobre o que se trata a série, vamos falar um pouco sobre a autora. Autora não da série, autora das obras que acabaram inseridas, então, em Desejo Sombrio. Rosario Castellano foi uma das mais importantes escritoras do México do século XX. Bom, ela escreveu peças, romances, contos, ensaios, mas o principal área onde ela tem mais publicações é a poesia. E ela também foi um importante nome ali da geração 50, a geração de 1950, que é aquela geração conhecida por publicar, por escrever no pós Segunda Guerra Mundial. Rosario nasceu em 1925 e faleceu em 1974. Digamos que bem jovem até. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a autora, sobre a linha das suas obras, o que ela defendia, e depois eu vou fazer algumas comparações em relação à série, sem dar spoiler. Rosario Castellano foi uma das mais importantes escritoras do século XX, e ela falava com muita propriedade sobre o feminismo e sobre a luta feminista. Então, ela era feminista, e ela, em suas obras, escrevia sobre a importância da mulher se refazer na sociedade. Uma vez que, segundo ela, a mulher seguia moldes que fizeram impostos, né? Então, a mulher é inserida numa sociedade que tem uma base masculina e que ela vai vivendo ali conforme a tradição, né? É do que ela deve ser. Então, são coisas impostas a elas. Então, Rosario, em suas obras, ela criticava o patriarcado, criticava esse modelo de sociedade que tem o homem como centro, que a mulher é sempre deixada de lado. Então, ela critica essa construção social da mulher. E é muito bacana a forma com que ela faz essas críticas nas suas obras com doses de humor, de ironia, sempre deixando claro ali a sua mensagem. Então, ela busca a libertação da mulher. Eu me baseei no artigo A Mulher e o Eterno Feminino em Rosario Castellanos, da Viviane Baggiotto. Ela é doutora em filosofia pela universidade, por uma universidade do México, que é a UNAM. Ela faz um estudo muito incrível sobre a Rosario e suas principais obras. Ela fala justamente isso, né? Que a Rosario busca em suas obras a libertação da mulher. É se libertar dessas amarras que a sociedade aprende. Então, é bem interessante estudar um pouco mais sobre isso. Bom, eu acho que é um grosso ser uma escritora tão importante da sua época. Além disso, ela ocupava cargos muito importantes, como, por exemplo, ela era embaixadora do México em Israel. Sua voz ecoava. Então, ela tinha esse poder de falar e ser ouvida. E eu acho que isso é fundamental. Quem tem um espaço, quem pode estar ali, quem tem o privilégio de ter um espaço para poder falar, para poder defender a mulher, precisa fazer. Então, ela fez isso. O Rosario Castellanos marcou a literatura, marcou a história com a sua luta, com a sua luta a favor da mulher. Em determinadas obras também, ela vai falar sobre a mulher como um mito. Então, ela vai trabalhar essa questão da mitificação da mulher. Muito interessante também analisar esse ponto. Você pode ter acesso a algumas poesias na internet mesmo. Foi o que eu fiz. Pelo que eu li, eu gostei muito. Eu vi alguns e-books também, mas são todos em espanhol. Eu pretendo adquirir alguns. Só vou esperar o preço abaixar um pouquinho, mas já está na minha lista da Amazon. Vou destacar aqui um poema que é recitado nos últimos episódios da série Desejo Sombrio, principalmente no último, que é o poema Destino. Aparece o Esteban, cunhado da protagonista, aparece filmando a Alma, que é a protagonista, a Brenda, que é a melhor amiga da protagonista, recitando esse poema. Então, a gente tem as duas mulheres ali recitando um poema que vai também falar sobre o amor e sobre o homem, que o homem pode ser um ser muito cruel. E, enfim, eu achei aqui o poema traduzido e eu vou ler rapidamente para vocês, mas ele é recitado aí no penúltimo e no último episódio, se eu não me engano. Matamos o que amamos, o resto nunca esteve vivo. Ninguém está tão perto, a nenhum outro fere um esquecimento, uma ausência, às vezes menos. Matamos o que amamos, que cessa esta asfixia de respirar por um pulmão distante. O ar não é suficiente para os dois e não basta a terra para os corpos juntos e a ração de esperança é pouca e a dor não se pode dividir. O homem é um animal de solidões, cervo com uma flecha no flanco que foge e se dessangra. Ah, porém, o ódio, sua fixação insônia de pupilas de vidro, sua atitude que alterna entre repouso e ameaça. O cervo vai beber e na água aparece o reflexo do tigre. O cervo bebe a água e a imagem Torna-se antes que o devorem Cúmplice Fascinado Igual ao seu inimigo Damos a vida apenas ao que odiamos. Aí, eu proponho você que vai assistir essa série ou que já assistiu essa série a fazer uma ligação desse poema, dessa poesia com tudo que se passa aí na história. É uma história que envolve traições, é uma história que envolve ego do homem, envolve ciúme, então, não posso analisar esse poema aqui para não dar spoiler, mas, dando essas deixas aí para a gente analisar essa poesia, eu vou deixar o link aqui na descrição também dela traduzida, dando deixas aí para a gente analisar essa poesia com a série. Bom, como eu disse, a gente tem o tema traição também, como um dos focos centrais da série, e uma curiosidade, não sei se tem muita coisa a ver, se foi proposital ou não, mas eu achei muito interessante sobre a vida pessoal da escritora. Ela era casada com Ricardo Guerra, curiosamente, o protagonista de Desejo Sombrio se chama Dário Guerra, então, mesmo sobrenome aí. E o que aconteceu? Rosário, ela tentou engravidar muitas vezes, e por fim, ela conseguiu engravidar, teve um filho chamado Gabriel, se eu não me engano, no meio disso tudo aconteceram muitas coisas na vida dela, ela enfrentou a depressão e seu marido a traía, então, ela descobriu a infidelidade do marido, e o que aconteceu? Ela acabou pedindo o divórcio, e há algo também presente na série, nessa questão da traição, eu achei curioso isso dos sobrenomes iguais, do marido da Rosário e do protagonista da série, mas pode ser só coincidência, igual nos russos, que todo mundo tem o mesmo sobrenome, mas, vamos lá, algumas coisas interessantes também a se analisar sobre a obra da escritora é a questão da mulher, a mulher em Desejo Sombrio tem um destaque muito importante, e eu acho que a gente deve analisar além do que a série nos mostra, como eu disse, é uma série que pode agregar muito, bom, a gente tem a uma que é protagonista, que é tida como a correta, a mãe de família, trabalhadora, ao passo, o que nós temos é a Brenda, a melhor amiga de Alma, que é amante, então, esse foi estereótipo criado para ela na série, ela era amante não só de um, de outros, também de vários, e foi construído esse papel então para a Brenda, mas quem era a Brenda? No início sabe pouca coisa da vida dela, e depois Brenda não passou da amante, e nós também temos curiosamente a Zoe, que é filha da alma, que se envolve com um homem, que eu não posso falar quem, para não dar spoiler, e que fica vidrada nele, ele consegue persuadi-la, o que elas três têm em comum, as três foram enganadas por homens, e algumas até pelo mesmo homem, então elas ali têm uma ligação muito forte em relação a esses homens, e também que foram enganadas por eles, e sofreram por eles, e no final de tudo, se você para para ver, quem era errada? Era a mulher, a Alma era errada porque traiu o seu marido, a Brenda era errada porque era amante, então ela era a destruidora de casamentos, a Zoe também era errada porque era muito jovem, coitada, não sabia nada da vida, se deixou levar, então são esses estereótipos que a Rosário Castediano tenta quebrar nas suas obras, tenta quebrar nos seus discursos, então eu acho que fez todo sentido trazer ela para a série, trazer essa escritora para a série como referência, é isso, bom, o que eu quis trazer para vocês é essa questão da literatura presente na série, de como a gente pode conhecer novas obras, novos escritores, novas visões de mundo através de seriados, que a gente muitas vezes pensa que é só isso, é mais do mesmo, e acaba não sendo mais do mesmo se a gente parar para analisar, e eu confesso que o que me chamou mais atenção nisso tudo foi a questão da poesia, foi assim que eu conheci Soror Juan Inés de la Cruz, que é uma das minhas poetisas favoritas, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, é a favorita, conheci sua história de vida, suas obras, através de um seriado da Netflix, que infelizmente eles tiraram do catálogo, pois é, foi através de um seriado da Netflix sobre ela, que eu pesquisei mais sobre suas obras, sobre sua vida, foi tema do meu TCC da Faculdade de Letras, e foi assim que eu conheci também Rosario Castellanos, então, fica a minha dica para vocês de séries de obra, vou deixar aqui todos os links que eu usei para pesquisar as fontes, eu acho interessante a gente deixar aqui os créditos, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrem de curtir, se inscrever no canal, e de me acompanhar nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.